E aí galerinha, beleza? Professor Robertinho aqui de rap, ritmo e poesia, com alegria, com autoestima, para manter o clima, vamos lá. Bom, nós da União Brasil disponibilizando mais um conteúdo para vocês, certo? Rap, ritmo e poesia. E como nós conseguimos construir a nossa música Covid-19, várias rimas anotadas aí no caderno, correto? Papai e mamãe, ajudem aí, todos eles, os menorzinhos, os adolescentes também anotaram, anotaram. Nós vamos fazer esse caminho agora de decorar, entrar nessa harmonia, nesse ritmo, para ficar bem envolvente a música, certo? Então, nós vamos trabalhar essa música que já está construída. E agora nós estamos trabalhando o ritmo. Bom, quem não assistiu os vídeos anteriores, voltem lá, assistam para entender a continuação. E assim, deixem seu like, comentem, ok? E treinem, 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 porque isso é o jeito que eu ensino os meus alunos, as minhas alunas presencialmente, e agora aqui no vídeo, porque nós temos que entrar no ritmo. Bom, encontrei essa forma aqui mais lúdica, divertida, peguem sua folha aí, caderno de desenho, ou folha sulfite, ou de caderno normal. Todas elas fazem o barulho, beleza? Bom, nós treinamos já, né, batendo na caixa e batendo no bumbo, beleza? Beleza? Lembra? Recapitulando, ó, o que é caixa? Bumbo, caixa, tum, tchá, tum, é bumbo, tchá, é caixa, beleza? E nós treinamos na caixa, ó, tchá, 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 treinamos na caixa, depois, na aula passada, nós treinamos o começo do compasso, né, que é esse, ó, tchum, 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 que é o começo da barra, né, do beat, da instrumental, que é o bumbo. Nós treinamos, ó, tchum, tchum, tchum. Desafiador Mas vamos conseguir Porque agora nós vamos fazer os dois bumbos Pode ver que vai Dois O bumbos bate uma vez Depois bate duas vezes Será que a gente consegue fazer isso na folha? Vamos tentar? Aqui ó, escuta Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Fragou que ele bate uma vez Depois ó, bate duas ó Vamos fazer aqui na folha no ritmo Entrando no ritmo Vem comigo com alegria Quero ouvir, vem comigo assim ó Ah, outra coisa Voltando, segura assim ó Já expliquei, quatro dedos na frente, um dedo atrás E vem comigo assim ó Vai Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tá dando certo aí? Respira fundo Vem comigo, vai Tum, tum, tum Tum, tum, tum Olha, olha o ritmo ó Tum, tum, tum Olha o corpo ó Tum E olha a mente Olha isso ó Certinho em cima da instrumental ó Certinho ó O corpo e a mente Tá conectada com a instrumental Com a harmonia da música Entrei no sentimento do beat Tum, tum, tum Tum Beleza? Vai treinando aí, certo? Ó Em cima ó Certo? Vai treinando, vai treinando Vai sentindo essa harmonia Que logo, logo a gente vai Conseguir Espalhar essa música Fica todo mundo com Deus Até a próxima Beleza? E aí Garcupa E aí